Olá amigos, bem-vindo às planilhas Turin Admin. Hoje nós vamos gravar, estamos gravando uma planilha de receitas, despesas, aí você vai ter o saldo dia a dia e o saldo mês a mês e referente do ano inteiro. Muito legal essa planilha aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí, aqui, indica nossas planilhas para os amigos e, precisando, entre em contato com a gente aí, tá? Tem várias coisas bem legais, tem uns 200 vídeos em nosso canal, vários, ambos os comércios aí, pessoal, empresa, né? Tá, vamos mostrar aqui agora como funciona. Receitas, você vai lançar as receitas e um contas a receber também, que você pode controlar os vencimentos. As despesas é tudo o que você paga e o que tem para pagar, e aí quando você baixa, ele já vai vir o saldo automático, tá? Deixa eu mostrar aqui primeiro as receitas. As receitas, é... Aqui, vamos... Clica aqui em selecionar lançamentos, é a área de trabalho, você vai deletar e começar a colocar os seus dados, tá bom? Mas aí eu vou voltar aqui para poder ter alguns exemplos. Então, aqui você vai lançar, sempre você lança na sequência, né? Linha após linha, e aí a planilha faz o resto. Ela vai dando totais, valores, e depois você vai usar os filtros aqui, ó. Se eu quiser filtrar aqui por cliente, se eu quiser, por exemplo, filtrar aqui só o cliente Carlos, daí ele dá o total só desse cliente, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, você vai lançar aqui, tipo, documento, award, serviço, nome do cliente, endereço, bairro, CPF, CNPJ, telefone, se você quiser, né? Pode ser venda ou pode ser serviço. Então, aqui a data que você fez o serviço, por exemplo, 15 do 1. Vamos colocar aqui 15 do 3. Data do pagamento. Se não pagou, você deixa em aberto. Aqui, se eu colocar aqui, hoje é dia 10 do 4. Se eu colocar aqui dia 11 do 4, que vai vencer, ele ficou ainda branquinho. Se eu colocar aqui, venceu dia 8 do 4. Aí, tudo que está vencido, ele vai ficando com a corzinha alaranjada, tá? Deixa eu só repetir aqui. 10, vou pegar a mesma pessoa. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, repete de cima, tá? Então, aqui, 200 reais, ele está em aberto, tá? Quando pagar, aí você vem aqui, tá vendo? Data do pagamento. Aí, você coloca o dia que pagou. 15 do 4, e aqui você coloca pago. Depois, você vai poder filtrar aqui. Eu quero saber só o que está pago. Aí, ele tem o resultado de todo mundo que pagou. Se eu quiser ao contrário, eu tiro aqui o pago, eu vou mostrar só quem deve. Ó, aí, esse daqui está vencido. Então, só os clientes. Aí, aqui, eu volto ao normal. Eu posso filtrar aqui, por exemplo, por data, né? Eu quero saber aqui só o que vai vencer em abril e maio. Ó, o total do que vai vencer ainda. Tá vendo que está fora de ordem de vencimento? Se eu quiser classificar, seleciona. Vou classificar agora. Vou vir em dados. Não está aparecendo aí, né? Porque está para cima do cabeçalho aqui. Então, você vai clicar em dados na guia. Classificar. Aí, vai aparecer essa opção aqui. Você vai escolher a coluna. A coluna do vencimento é a coluna I. Então, eu vou escolher a coluna I. Se eu quiser escolher a coluna B, por exemplo, nome de cliente. Aí, organizar por ordem alfabética de clientes. Mas, eu vou escolher a coluna I, dar OK. E aí, ficou tudo em ordem de vencimento aqui. Você pode lançar fora de ordem e depois ele organiza. Basicamente, é isso. As receitas. Quando eu dou baixo aqui, eu coloquei pago, ele já vai lá para o saldo. Daí, você vai ter certinho o saldo que entrou e saiu do caixa. Daí, vou te mostrar onde que funciona o saldo. Fica aí comigo. Não vai embora, não. Tá. Então, as receitas. Você vai lançar tudo que entra. E tudo que você ainda falta. E o quanto vai receber, na verdade, né? E o que entra aí, dá baixa já. O que entrou no caixa. O despesa. A despesa é bem simplesinha. A despesa, você vai colocar ali a data do pagamento. Se você pagou. Por exemplo, aqui. Vai vencer dia... A data do vencimento. Se você ainda não pagou, você deixa em aberto. Então, se eu paguei, por exemplo, eu vou colocar aqui. Dia 15 do 4. Pagou. Quando eu coloco o pagamento aqui, ele já vai direto para o caixa. Se eu fizer o lançamento aqui, dia 15 do 5. Comprei R$200, que foi no Móveis. Colocar essa empresa de imóveis. Colocar maiúsculo. Que foi uma cadeira. Como eu não paguei, eu vou deixar aqui em aberto. Quando eu pagar ela, eu vou colocar aqui. Daí ele já vai automático para os saldos lá do movimento. Selecionar dados. Se eu quiser deletar, eu deleto. Se eu quiser selecionar aqui dados e classificar por vencimento, eu faço também coluna B. Se eu quiser classificar por ordem de emissão, também eu faço. Se eu quiser classificar por ordem de fornecedor. Vou colocar aqui. Classificar pela coluna D. Daí ele organizou água, energia, prefeitura ficou em último. Está vendo? Esse vencimento ficou para cima porque eu organizei por essa coluna. Agora eu quero organizar por vencimento. Eu clico aqui. Classificar. Claro, eu quero classificar pela coluna B. Que são os vencimentos. Aí ele organizou bem certinho os vencimentos. Tá? E se você quiser filtrar aqui também. Quero filtrar só. Vamos filtrar todo mundo. Tirar as vazias. Vai filtrar só o que eu lancei. Aí mostra o total. Se eu quiser filtrar aqui. Faz de conta que esse. E esse aqui. E esse aqui não está pago. Daí eu quero filtrar só. Só o que eu paguei. Aí dá o saldo aqui em cima. Só o que eu paguei. Se eu quiser filtrar. Filtrar aqui só o mês de maio. O que tem para apagar no mês de maio. O maio e abril. Daí ele mostra também. Se eu quiser vir aqui e pegar as vazias. Daí ele vai mostrar só o que eu não paguei ainda. Tá? Que falta dar baixa. Bem simples, né? Então agora eu vou vir aqui no saldo. Quando eu lanço receita e despesa. Que é o mesmo também de quantos a pagar e receber. Você vai lançar lá e dar baixa, né? Ele vai vir aqui para os saldos. Aqui é bem fácil. Aqui você não vai fazer nada. Você só vai colocar o período. Eu quero fazer o ano inteiro. 1 do 1 em 2019. Então eu coloco aqui. Daí ele começa a puxar datas. 1 do 1. Quanto que entrou no dia 1? Aqui é o dia 4. Entrou tanto, saiu tanto. Então sobrou tanto. Sobrou 200 reais aqui. Aqui deu negativo. Aqui deu negativo. Aqui deu zero. Aqui deu negativo. Aqui deu positivo dia 15. Positivo dia 16. Então ele pega todo o saldo, né? Ó, entrou tanto. Saiu tanto. Sobrou tanto aqui, ó. Então ele vai pegar o ano inteiro aqui de resultado. Se você quiser ver dia por dia. Ele vai pegar também. Se você quiser saber o período só do mês. Quero saber só janeiro. Ó, daí ele pegou janeiro e fez o período aqui, ó. Ele dá o total embaixo. Dá para você imprimir todas as tabelas, tá? São 4 planilhas aqui interligadas. E o último, que é esse saldo mensal aqui. Ele dá certo em um resumo de mês a mês, ó. Todinho. Então aqui ele mostra quanto cada mês aconteceu, ó. Janeiro entrou tanto, saiu tanto, sobrou tanto. Fevereiro entrou tanto, sobrou o mesmo aqui, né? Abril, sobrou 200. Conforme você vai baixando aqui, ó. Se eu vier aqui, eu coloco aqui recebido. Eu vou colocar aqui que eu recebi, data que pagou, né? Recebi dia 8 do 2. Daí ele já vai entrar esse valor aqui, 700 reais no mês 2. Tá? E se eu vim aqui na receita, se eu colocar aqui que eu recebi, eu paguei da prefeitura aqui dia 15 do 4. Então ele vai dar essa saída dia 15 do 4, 205. Vamos ver lá? Ó, 15 do 4, 205, ó. Deu a saída aqui. E aí você vai ter todo esse resuminho bem legal, usar a planilha, bem barato, fácil para você trabalhar. Tá? Planilhas. São as planilhas turinha de mim que a gente está trabalhando, nosso trabalho aí. E você também pode baixar livros que nós escrevemos com mensagem bíblica. Se você quiser gostar, a gente sempre manda junto com as planilhas que você está adquirindo. Beleza, pessoal? Deus abençoe. Se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e entre em contato se precisar. Fica na bênção. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.